Craft hoje, com minigames. Vamos começar com Bad Wars. Aqui, você vem no NPC com a minha carita e clica nele. Vamos lá que estamos. Aqui é o lobby do minigame Bad Wars. Vamos começar. Vamos começar, começar. Vamos lá. Estou fazendo bagunça, se for. Vamos. Vamos começar com o solo, que estamos nós quatro aqui por enquanto, então vamos lá. Ah, entrei no solo. Ah, entrei. Deixa eu ver. Começou. Ah, você não tirou? Eita. Nem lembrei. Deixa eu ver aqui. Abri o chat aqui no celular. Agora sim, aberto. Tudo certo. Não no meio, igual os outros lugares. Ah, tá. Ah, beleza. Tô arrumando a live aqui, vendo se tá tudo certo. Agora tá. Mandar um salve aqui pelo celular. Quanta vez o Viva saindo pro meio? Opa, tô me ouvindo. Tem algum som ligado aqui. Não. Tá, desligado. Tá. Tá certo. Beleza. Vamos lá. Bom, enquanto isso, eu vim juntando aqui. Vou proteger minha cama, que esse povo é ligeiro, ligeiro, ligeiro. Eu sei que ele é safado. Eu sei que ele é safado. Eu sei que ele é safado. É safado. É ligeirinho, ligeirinho, só. Tem mais safado que senão lá. Ai, nossa, tô falando tudo errado. Olha agora, né? Que horror. Olha agora, mais safado que senão lá. Que horror que eu conheço. Oi, mamãe. Oi, Rebeca. Já lá? Já atrapalhando? Já tá aí, já? Já atrapalhando? Já. Já. Olha o ligeirinho. Vamos comprar aqui. Vamos comprar um... Ah, esse aqui não. Esse aqui é só com negócio. Quatro diamantes, dois diamantes. Deixa eu achar um presente pra vocês que vocês querem vir na minha ilha aqui, ó. Quebra agora. Deixa eu ficar aqui enquanto eu arrumo aqui. Olha lá. Cadê? Cadê? Ah, sério? Ficou morrer duas vezes. Não adianta lá. Quero ver se eu construí essa base agora, mas ele vai evoluir. Não adianta lá. Não adianta lá. Bedwars. Hello. John Leisbr. Salve ao Isma. Não adianta lá. Não tem calma. Vamos ver se eu consigo pra lá. Acho que eu vou comprar mais. Pera aí, deixa eu guardar essas coisas que eu sei que eu vou morrer. Eu posso morrer. A gente tem uma ideia melhor. Vou ir de enderpeel. Vou ficar com duas. Ou criar um caminho por outro lugar. Vou fazer isso. Ai, pera aí. Já era, né? Vou no shopping de outra base agora. Isso. A minha você vai tá focando. Vamos lá, parte. Parte. Tchuuu. Vou perto da sua base. Vou perto da sua base. Na mata não. Eu vou passar pra lá. Tem que ir pra lá. Vamos lá. Vou mostrar pra esse jaguar aí como que se joga. Já era Lazy. Mata não Não me mate não Não seja cruel Acabou essa jogada agora Não adianta Não vai com picareta de diamante Ele não quis focar em mim Ah eu vim para um lugar que não tem nada Que raiva Merrela Lodeu sorte hein Lodeu sorte hein Bem na hora Esqueci de comer o bagulho Na próxima não vai dar sorte Bora todo mundo focar a base do Lomar Não vale Ele é mais forgado que tem Sai fora Sai fora Não vou atacar não Nem eu sei a Rebeca Se vocês quiserem me matar Vocês vão me matar Bagulho pessoal Bagulho pessoal agora Dessa vez Dessa vez Lá já era Deixa eu guardar essa aqui Vamos só Vê que você vai ter tudo Vamos panar um Um presentinho Mas eu sei o que que é Vai lá Vamos ver Vamos ver Nossa quase que eu caio no buraco Você tá mexendo com o shampoo Você não é esperto Ah tem que comprar mais bloco Afiação para a espada Vamos lá Ah é Bloco 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 Gastei tudo Agora a gente guarda Isso e isso A esmeralda Vamos guardar Tem que juntar Tem ninguém vindo pra cá Então vambora Avante Fechou minha tela Ainda bem que eu não caí Faleceu Faleceu É Você me assustou Rebequinha Você apareceu Do nada Se baixa o lombar Tchau Lua já foi Meu Oh não A cama dele foi pro saco Ele tá correndo Quase que eu caí É noob Noob Vá Para aí Que eu tenho mais Formas de ir atrás Ai Elongole chato Morrer Tchau Vamos correr rápido Caramba Muita Elongole Você colocou Speed Nessa Elongole Última morte Adiós Elimirei mais chato Agora você pode ficar tranquilo Vamos jogar safe agora É né É nada Você que pensa Você que pensa Opa Tirar esse pedaço Ah eu nem comprei Com o trocinho aqui De comprar né Ah não dá Quanto que é mesmo Tá Gostei Tchud Ai Quanto que é pra melhorar Deixa eu ver Dois diamantes Tá Esmeralda Vai lá Atrapalhar Tá bem Jogando Bem spawnou Já fui lá Destruindo Na cama É isso que dá Tem nada pra usar Esmeralda aqui Pra melhorar Não amor É no shopping Que usa Melhoriza diamante Ah Os diamantes Tá cagado Ah tá Deixa eu ver Eu sou azul Não Só o branco Então eu vou atrás do azul Pobrecita Rebeca Eu não vou falar nada Não tô Tchuda Tchuda Cguda Cguda Bunga Daguara Mbc Cguda Cguda Bunga Bunga Cguda Não dá nem tempo de comer uma maçã. Espera aí, sua base é onde? Eu te joguei pra sua base. Eu devia ter ido pra sua base. Mãe, eu não sou vermelho, eu sou roxo. Você é vermelho. Não, eu era roxo. Só uma kill, só da Rebequinha. Agora outra. Agora outra. Mamãe, você foi muito boa. Tá, vamos esperar. Deixa eu arrumar meu som, mãe. Protegiu bastante sua câmera. É, né? Eita. Tá dando bastante erro de console aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu arrumar aqui minha câmera que tá muito brilhante. Não, é que eu olho lá nãozinho. Construindo ponte pra destruir minha casa. Tá aqui logo. Logo obsidia lá. O cara voltou pra casa. Deixa eu arrumar. Tira foto. Ah, não é aqui não. Você era a única que tinha a chance de ganhar dinheiro. Ah, é nada. Você já tava com diamante também. Peraí. Só tinha eu e você com diamante, eu acho. Mamãe, tira foto. Calma aí, Rebeca. Eu tô arrumando a câmera. Caramba, eu não tava com diamante. Eu tinha ferro. É, né? Deixa eu ver se ficou melhor. Engraçado. Na Twitch fica diferente do que aparece pra mim no Streamlabs. Tá só o Isma agora na live. E ele tá sem PC pra entrar. Só consegue entrar pelo celular. Entrei. Vai. Vamos fazer tios. Vai. Fica todo mundo aí na frente. Aqui, vai. Falta o Luan. Vem, Luan. Tirar uma fotita. Aí, Luan. Vai do lado. Do lado da Rebeca. Aí. 1, 2, 3 e... Vai sem pular. Ah, você foi na frente da Rebeca. Vai. 1, 2, 3 e... X. Aí, pronto. Deve ter saído alguma. Deixa eu ver. Bora. Não tem? Vai lá. Vai lá. Então... O Luanzinho foi amassado. O Luanzinho foi amassado. Foi solado. Só vocês duas? Só vocês duas? É isso? Entendi, amor. Não. Todo mundo. É que o Luan tá pulando em cima de mim aqui. É que o Luan tá pulando em cima de mim aqui, ó. Sentando no colo. Igual na vida real. Uau. Bora. Tá pronto? Uhum. Opa. Então, bora. A gente vai no solo, né? Não, não tá indo. Não, não tá indo. Por enquanto, né? Não configurou ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Agora o sol azul, ué. Agora eu vou ficar mais safe. Agora eu vou ficar mais safe. Mais um que tá aqui do lado não vai ser. Vacilando. 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 Esperar encher um pouquinho. Vai ser muito... Parapapá. Deixar a cama livre aqui, amor. Vou confiar que ele vai fazer malandragem. Ah, amor. Já caiu. É, lança a fada. É, lança a fada. Eu tô indo pro diamante, né? O que? O que? O que? O que? O que? O diamante sempre. O diamante sempre. Ah, quer que eu te pegue? Não. Porque você vai. Porque você vai. Porque você é safada e faz esse tipo de coisa. Nossa. Ficou horrível como eles atualizaram esse facebook. Tentando compartilhar aqui Nossa, não tem opção Que coisa não Vamos lá Deixar aqui Aitouchi Hello Are you from Korea? Right Mais Ah, não dá mais Uma espadinha Pronto Ah, deixa eu comprar já uma picareta Ah, não dá Deixa eu cobrir aqui Thank you Thank you for the follow iTunes Por aí sim Não sei porque eu pude tanto, mas tá bom Ali está a esmeralda O diamante é ali Ah, então eu sou azul, mas os blocos que eu compro são roxo Então foi algum erro De criação do mapa E da outra vez eu também estava com roxo Eu estou com a minha cor no anal Só eu que está bugado? O seu está roxo Minha cor está roxa? O branco está muito bom Ah, eu estou azul Ah, eu estou azul Está roxo Que estranho Nossa, passei longe Eu posso soltar um número roxo Ah, sim Go play together Let's go Oh, você pode vir aqui, ok? Eu vou enviar o IP Nossa, agora eu não consigo fazer Só você da Rebeca, eu não quero atacar ela agora Você pode encontrar o IP Server Aqui? Cadê? Cadê? Ok Dá o meu face scan Está no lobby do Bedwars Ok Não entrou uma pessoa Welcome Eu não vou ter bloco. Ah, eu vou ter sim, tem madeira. Vou usar madeira mesmo. Que cor que é a Rebeca? Vermelho? Ah, eu sou vermelho. Ciana, a Rebeca é branca. Oxe, como você sabe? Ah, é verdade. Dá pra ver no tab. Ah, é verdade. Pura verdade. Aqui não tem ninguém. Mas dá pra eu aproveitar aqui. Comprar mais bloco. Ah, não tem. Verdade, esqueci. Não dá pra aproveitar. Porque não arrumou só o suficiente pra gente poder jogar. Dá pra adicionar alguém, mo? Como assim? Tem nenhum que entrou, tá no lobby. Tem como você adicionar na partida? Tem como você adicionar ele na partida agora? Não. Não. Trava muito pro pessoal, né? Para, golem chato do caramba. Sem estresse, Luzinho. Sem estresse. Marcação, hein, Luzinho. Tá de marcação contigo. Foi só uma vez. Não interessa. Porque nós é vingativo, pai. Vai focar em mim ou vai focar em você? Ah, amiga, nós é vingativo. Focar em mim ou vai morrer de novo? Eu vou ficar pensando em você, Luzinho. Muito ruim. Você é ruim. Matei duas vezes. Hum. Eu tô na cagada. Duas vezes na cagada, amor. Ah, peraí. Vai matar a Rebeca. Por aqui que eu perdi tudo. Vai matar a Rebeca agora. Ah, tô sem ferro. Mas tá bom assim já. Por que você vai me matar se eu não me matar? Não, não tem ainda. Não é porque sempre o meu sofoco não é muito, eu vou te matar e ponto. Ele tá virando jogo pra Rebeca, coitado. Sem griteiro, Rebeca. Caramba ruim. Minha na cagada. É, mamãe é azul. É, mamãe é azul. É, mano. Cuidado aí pra não matar o Lua na cagada. E o companhão vermelho. Não dá uma azar. Vai te matar agora, só que eu não posso. Só que eu tô voando. Eu morri. Morre. Rebeca. Muito, muito. Ele vai te atacar. Isso lá. A espectador quer ficar... Não pode contar, não. A Rebeca viu? Não, não. Não viu. Viu sim. Para com isso, hein, mamãe. Ah, só você pode atrapalhar o meu jogo. Ué, eu te matei. Não te atrapalhei lá. É, ele não ficou contando nada. Eu vou atrapalhar aqui, porque ele tá em pontizinho no começo do jogo. Ah. O Bebeca tá indo atacar você, achei que ele caiu. Você que está aí, Bebeca. Tchau. Tchau. Morreu. Já? Ô, papai. Ligeirinho, ligeirinho. Muito fácil. A Rebeca até que é difícil. A aula do ano. Mamãe. 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 Mamãe, é muito fofinha. Tô ligando tudo aqui. Nem comprei maçã dourada. Preciso comprar maçã dourada. Boca, para de falar. Fazer escândalo. Você não pode gritar. É sério, Marginho. O que? É sério que você tem uma audácia. E aí? Mãe, tá quebrando o voo. Eu quero te dizer. Tô vendo quebrar um ano. Eu sei. Não vai quebrar, Marginho. Não quebra. Por isso que eu não vou te matar agora. Tem que ser diamante. Por favor, você vai pegar os seis ouro. Tem que ser diamante. É, Marginho. Ah, mamãe, vai pra mim. Liga. Liga. Agora, nós vamos esperar você. O que a mamãe tá fazendo por favor? 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 Ah, é chato. Ah, é chato. Ah, é chato, Davi. Sabe que você morreu? Você está vivo? Estou. Não. Na vida real eu estou. Cadê ele? Ele... Não sei. Ele vai ficar decente. Ele vai ficar decente. Alô? Alô? Oi. Tem alguém? Ai, caí. Oi. Caímos? Ah, caiu a internet. Vibes. Lembram de mim? E aí, Pedro? Você é o Pedro? Não, eu sou o... Vibes. Eu sou o QE. Ah, o QE. Caiu o server. Caiu a nossa internet. Vocês estão jogando Arcaniblox? Lá no Metano? Isso, Bad Wars. Ganhei. Ganhei fácil. Mentira, mano. Eu só perdi. Eu não. Faz muito tempo que eu não jogo com vocês. Não tenho noção. É, faz um tempinho. Eu jogava desde quando tinha plot lá no server. Aham. Quando ainda não tinha sido o resultado. Vou alugar. Vou colocar minha senha, né? Já? Você jogou na versão beta do servidor. Hum. Eu já joguei na beta. Joguei na beta, que honra. Tá, vamos jogar um solo? É. Beleza, vou entrar aqui. Entrei. Vem, Morty. Você vai ficar de fora. Todo mundo entrou e não esperou ser. Vocês vão ver. Vocês vão tomar um? Vocês vão ver. É, vocês vão iniciar sozinhas. Vocês não tem noção, velho. Se eu tô hoje, eu tô tirado. Começou. É, se eles forem entrar sem ela... Tô arrumando uma live aqui já. Não dá mais pra ele. A arena tá em uso. Mas como que eles entraram em três? Como que eles entraram em três? Não tem que ser mínimo quatro? Ué, quatro gotes. Sai aí, todo mundo aí. Caraca. Nossa, tá mó caro esse bagulho, mano. Tô acostumado a jogar com coisa mais barata. Que que a gente dá? Oh, eu jogo esse daqui desde quando eu tinha sete anos. Não sou bom desse bagulho, hein? Nunca perdi nenhuma. Agora... Agora esse server aqui ficou muito mais top, hein? Já gostei, hein? Já gostei, já vou começar a jogar aqui. É, tá. Eu nunca vou fazer. Eu tenho que ter esse comandante. Qual? Esse aí que digitou. Não, não vou digitar, não. Olha. Olha. Ficou de fora, pô. Live aqui, tô fazendo live. Eu tô arrumando a live aqui, que deu um bug aqui no negócio. Que bola. Olha aí, galera. Ah, tá. Tô acordado. Ai, velho. Eu errei na ponte. Já tem gente no meio? Ô, quem tá no meio? Comprado uma TNT, né? Parece por dia a cama de alguém. Quem é o... Quem é o branco? Quem é o branco? Sou eu. Sou eu. Tem que sair. Tem que sair de sua cama, hein? Fala uma coisa. Ô, papai. Você tá morrendo? Ah, beleza. Tá usando fly. Ué. Tem que acabar com o jogo, já que vocês não querem sair. Ah, é pra sair? É, é pra gente começar aqui. Como... Barra, lobby. Já que quitei. Ah, não. Eu voltei pro jogo. Oxi. Aí, agora quitei. Eu já tô aqui no lobby esperando. Tem que entrar no Bedwars. Pode entrar? Olha ali, olha. Nicolás. Valeu aí por seguir, Nicolás. Bem-vindo. Olha aqui, ó. Tem que dar barra BW. BW. O que eu tinha mandado no chat? É, mas vocês estão no lobby. Vocês tem que sair do lobby. Tem que entrar no Bedwars. Tem que esperar. Tem que se controlar. Vai que tá falando. Tem que entrar. Tem que esperar. Tem que se controlar. Eu tô aqui. Ai, foi. Tá. BW? BW, tá? B... É? Manda aí de novo? Eu não tô conseguindo Ah, tá BW Nossa Que isso, valeu Tá metralhando o PC Ah, e daí ele borrou, ó Ah, só o que eu faço Não, não vou digitar não, né, cê é louco Toma um ban Eu faço Tá, vamos só, vai galera, todo mundo clica, vai Bora Nicolás, resgatou, amei, valeu aí Nicolás, pelo amei, obrigada Vem jogar aí com a gente também Mano Tá, bora lá então Pode entrar já Opa Deve ter dado um trabalho pra fazer esse lobby Entra aí Simbora Bora Bora Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Todo mundo entrou Todo mundo entrou Aí Nossa O que é isso? Geral, o que é isso? Não vai usar fly não, hein Por favor Não tem como usar Tem tudo na game mod aí Não, ele tava mexendo no server Só quando ele tá com o difundador Comando restrito, parece Não, pra mim deu Pro mim foi o da Tô zoando Tô zoando Não, não tô zoando O que eu comprei? Vermelho Ah não Eu sou o Gwyn, tá Time vermelho Desde 2018 Caraca Ah não tá indo Acabou meu ferro já Pelo menos o stick tá certo Com o preço dele Mano, essa force tá indo muito rápido Cara Muito rápido Eu vi uma force tão rápida assim na minha vida Você jogou rápido Ai, faltou um ferro, sério Tá, tá, já tô indo Já tô indo Poxa Quem tá no azul? Quem tá no azul? É a Pedro Madeira Ah Quem tá no rosa? Quem tá no rosa? Eu caí sem querer Rosa? Mas sou eu, velho O que que eu fiz pra ti, mano? Você é rosa, mano Vou te marcar pra sempre na vida É, claro Ele é seu pai Socorro Eu só vim no chat F Socorro Que isso? O senhor não era quem? Como assim? Já tá aqui? Quem é o laranja? Quem é? Ah, eu vou atacar o azul Ah não O primeiro não vai ser Mas já? O Pedro já me matou Nossa, velho Só tá saindo o hot shot A minha cama não vai ser tão destruída Se não sair da cidade Morrer de novo A minha vai Se alguém vim Oh, Luanzinho Você tá marcado, hein? Só porque você... Já faleci Ué, acendeu o diamante Tá na rua Não, onde fica o diamante pra pegar? Ah, fica aqui no canto No canto aí, é Do lado do azul Muito estranho Nossa Ah, tá me zoando, né? Eu vou quebrar o avô? Ele nem tá na base dele Ele tem que proteger mais A base do azul tá meio ruim, hein? Na verdade Eu já vou destruir Eu já vou Já vou Já vou começar a acusar nele Só Deixa eu só dar um tempinho aqui aí Se eu solpar minhas coisas Já vou pra forja Essas coisas Caraca, Luan Não é o cara Ah, vai tomar banho Vamos pra quê? Só pra matar é Ô, quando morre Perde a espada? Eu acho que é guardada pra sempre Hum, eu tô acostumada com outra coisa, véi Tem cheiros da minha cabeça Vamos lá ver isso Cada servidor é um jeito Vamos expectar quem? Red Wars não é exclusivo de nenhum servidor Vai ser diferente mesmo Ah, o Nick entrou? Ou o Hira entrou? Vem! Ai, que bosta, mano Nada, véi Errei, Heliovit Vamos jogar a espadinha pra ele não pegar Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Sério, amor? Tá torcendo? Fiz ela matou ali umas três vezes Ah, não Comprei a espada errada Ah, tá certo Pronto, já se vingou, Luan Ah, Luan Cuidado Já era Pronto, guardei a minha espada pra sempre Só deixando Já era nada, Luan Que o aura ativado, Luan Que o aura... Iiii... Banido Já Ele Fumiu Vamos aí Que mata do coração? Galera Ness Eu destruí a cama do azul Posso dar alguma coisa? Pra ti, velho Quem é o azul? Não sou eu Ah, o azul ali roubando o meu diamante Ah Como que é? Ah, coitadinho Tô vendo o nosso time azul agora Oi, cara Ih, já era Já era Quem tá vivo? Eu Espero que ninguém esteja roubando na minha voz Eu vou pegar a esmeralda já Ah, morri, velho Ô, Luan Sabe que se tu perdeia a cama Tu morre, né? Ah, sério? Você pensou Acabei de começar o jogo? Nossa Upa, você tá Menino, não Tocado Não, nem foi Só matar o lar Luan Você está marcado, lembra? Ô, Gondo Que custou o Obsidian Cinco reais Cinco esmeraldas, né? Não, cinco reais Vendo agora Se quiser Ha, meu Deus Você dá piada Ô, tô vendo alguém comprando muita coisa Já tô com medo aqui Não, meu foco é só ganhar do Moe Porque a minha meia tava torcendo pra ele Não, não tô mais torcendo pra ele Quatro Aham Cinco conto Era só aquela, só Meu único foco é aqui Não, morrer aqui é de boa Morrer aqui é de boa O problema aqui é morrer sem a cama É Exatamente Não faz diferença Então Não importa se eu mataria 10 vezes Posso matar ele 10 vezes E quebrar minha cama E matar só um e ganhar Galera Agora por conta da sua mãe Agora eu tô vindo 3 Iiii, Luan Você tá? Relaxa, velho Relaxa Mano, ô, velho Eu matei o Azul de boa, tá ligado? Porque eu sou pró-me Eu queria uma textura pra 1.8.9 Você que eu matava o Luan? Ô, meu Deus Conseguiu uma textura legal Eu também queria uma Uma de pvp Nossa Porra, eu morri Caramba Tchau, Luan Agora que eu matei o Luan Eu gosto de lançar Ah, beleza E eu vou te focar agora Eu nem te foquei Eu não tava jogando todo mundo É, mas eu não te foquei Gente, olha minha casa Eu tô olhando Muito ao pé, sua bala, hein Proteger mais ainda A base mais forte do planeta Lógico, você ficou focando em mim Agora Eu não entendi por mim no meio É, mas eu ainda tô sem diamante Todo mundo tá sem diamante Eu sou o único que upei a forja até agora E a espada Não, eu peguei só mais de diamante Sai de brinquedo Ô, dá um tempinho aí Pra eu colocar minha textura, cara Por favor, é mó linda Ué, por que que eu vou te matar agora? Não sei Nossa, vai se tem que andar o mapa inteiro Pra poder chegar na minha base Eu vou te dizer uma coisa Ele pode ter que usar em DPL Eu sei, ele não tem Eu não sei o que ele tem Uma porta Mas tem que avisar quando você voltar Tá, eu vou avisar, hein É Eu sou o Luana Ah, ele para quando eu tiro a tela Ó, pronto Por que será que ele fez isso? Deixa eu tirar aqui da câmera Nossa, veio Ficou muito mais lindo o jogo Baixou a minha textura aí? Minha foto? Hã? Baixou a minha foto minha aí no jogo? Eu vou fazer uma impressora sua, hein O jogo vai ficar lindo tem que ser a foto minha Hum Piada boa Quem será que vai ganhar? Ah, eu já ganhei só que tem matado Hiro Ô, Meliodas Hiro Vamos lá, Terceira não quer Porque tomou um saco aí Hiro, 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 Hiro 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 Ai, vai, todo mundo pra mim Todo mundo pra mim, vai Hiro, Hiro Meliodas Meliodas Vai, vai, fora, fora Hiro Agora não adianta Terceira Tá bom, boa, chega É, sem gritar Nossa, porra, tá me dando calor agora Mano, você não vai conseguir Passou frio do nada Me desculpe Eu não tenho TNT Mentira, você jogou TNT em mim hoje Começo da live Eu uso a picareta e um gole Ah, quando a gente tava testando da live Ah, era um gole, é de boa, mas tá Testando pra começar Ah, de boa também Eu só pego uma TNT Pum, pum, pum Tá bom Cadê o Hiro? Posso te falar uma coisa que eu tenho? É, pra te falar a verdade Eu tô com duas Duas camadas de obsidian Então já vai ter Nossa Eu sei onde você tá Não, mentira Esse daí, não Eu tô com uma camada Mas já, já Vocês vão ver Três camadas Vamos no passo Esperando acabar o tempo O dragão Estou e tudo Esperto Hum É, mas vai demorar Até lá eu posso Não, não Ela vai dar um minuto Sério? Ou será que eu também tenho Bastante área em um gole Uns cinco para você Tá bom? Nossa Que humilde Muito humilde Ou será que 50 TNT também tá bom? Nossa, velho É desmildo Tá me dando sono Ah, vai ser umas 12 Ah, vai ser umas 12 TNT Só te matar Aqui, pra tua cama Acabou Show Se eu fosse você Eu ia pro meio E pegava Não precisa É só pegar Muito diamante Pegar uns 15 diamante E acabou Não preso mais pro meio Porque aí eu pôr a forja E vim esmeralda Nela É uma esmeralda Por minuto É Na forja? É Ah, sério? É obrigado Obrigado Ficar ainda no meio Beleza Não vai upar esse aqui Ah, então vou upar as outras coisas Não vale a pena upar Vou upar isso aqui Opa, uma dura Hoje é mais pra upar Isso aí Tô procurando eu Que? Você tá me procurando? Não Tirar isso da tela Pronto Eu tava me procurando Nossa Acho que é legal mostrar Quem que tá vivo ainda, né? Nossa, velho Sua quase é muito fraca Quem? Quem? J10 Cadê você? Mano Você não tem noção Como eu tô bom Eu não vou tomar nada Mano Opa Oi A Lu avisou? Você não tem noção Aqui? Não é, amor? É, né? Como que isso destruiu uma cama? Não é, Aure Que o Lua falou atrás de você Nem ferrando Sério? Ai, ele já ficou aí Você nem se quer Começa a tirar a Lua da calca Quando ele morrer Segunda vez que ele faz isso Pode falar, Luazinho Não pode contar Mas não falei nada Oxi Falou Falei, o que? Vou acabar morrendo Pra ver se ela não morre Mano, como tu fez essa ponte? Como tu fez essa ponte, cagada? Hack Ah, quer que eu ative aqui o meu? Ativa aí Só que se você tomar ban sozinho Eu não vou desvaliar Só no seu da live De um tomar ban Automático É O que aconteceu com ele? Cheater Cheater não é Ele tava sem fazer nada E reconheceu ele como boot Tava dando ataque bot no servidor Era ele, Luiz Era Vou falar uma coisa Eu não quero passar a base Eu só quero upar Os meus bagulhos Ai, que bosta Nossa, é louco Esse jogo já tá perdido Realmente Já tá perdido Não sei Vai se acabou o tempo ali O verde perdeu a cama Agora o branco Tá em vantagem Será? Ele tá vindo? Luan, me diz Não, não pode contar Não posso Agora que já contou tudo? Agora ele vai achar em mim Bosta Não era isso que eu queria Eu vou te dizer uma coisa Você tá sem a sua cama Eu sei É, acho que ele sabe Isso aí Ai, que bosta Eu sabia que ele ia roxar O alongar e voltou Toma Ixi Ai, que bosta Nem ferrando Ai, cuidado com a boca aí Cuidado com o palavreadinho aí Galera, vocês não sabem como eu tô na mão Ai, o gole ficou preso lá embaixo Ficou bugado Coitado Tem um gole bugado lá atrás É meu Eu pensei em querer ele Espero que ele Ai, já vou soltar tudo Ai, tão bom ficar aqui Agora o meu maior medo É ele tentar me enruxar em mim Caridado Oxi, minha esposa não acabou contigo não? Não Só que a magia foi destruída? Não Acho que já Acho que já Eita Caiu Ai, que bosta Veio, hein Nossa Quase que eu ganho, hein Ganha nada Tinha um par do tudo já Tava com a fiação Com tudo Pra tudo Eu também É, mas eu não uso espadinha Ai, Luan Você nunca vai ganhar de emitir Não é com a gente Não, agora eu vou ruxar no Luan Agora eu vou só ruxar no Luan Junta os dois Não dá metade Não, mas eu sou bom, né Eu sou bom no PVP Ninguém Vai, vai, vamos Voltou, Yusman Deixa eu ver Tava numa ligação Com a sua melhor amiga Vai tirar print Desligou? Não vai, mano Vou o que? Vai terminar lá E vai continuar Não, eu vou terminar Senão Ó, todo mundo Torcendo contra mim E o Urgina Aburdoado Todo mundo Não, eu vou terminar Porque tá tarde Senão O povo reclama O povo se empolga Aí, começa a falar alto Não, eu só torci Para aquela Só para o Lota Vingança Depois eu torci Para você Na Bordoada Morreu Ô galera A gente vai Hoje foi para a gente testar Vou finalizar a live Quem quiser continuar jogando Pode continuar jogando Mais um pouquinho Ô Luan Luan, não entra ainda não Eu quero que a Rebeca Também venha Vou ficar aí Vamos tirar um chizão Luan Vem Beleza então gente Valeu aí Valeu Isma Valeu Vem Luan Todo mundo participando ainda Live também Ah, tá aí também? É Beleza então gente Beijos e Fui Até a próxima Amanhã